No transcorrer da execução de duas operações realizadas na área da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar, Polícia Mais Forte e Operação Saturação, os policiais militares receberam uma denúncia de tráfico de drogas e que o acusado guardava uma arma de fogo. Durante a identificação da casa e a abordagem ao acusado dentro do imóvel, foi encontrado pelos policiais militares uma significativa quantidade de entorpecentes. Uma pedra de oxe bruta pesando 9 gramas e 48 papelotes de oxe pesando 9 gramas. Em ação contínua, também haviam três munições de arma de fogo. Após uma revista mais minuciosa dentro do imóvel, o indivíduo indicou que haveria uma arma de fogo, à vista que havia munições já localizadas. Foi que o acusado apontou que guardou embaixo do assoalho de madeira, sendo o armamento localizado pelos agentes de segurança. E a partir daí, drogas e seus apetrechos e arma de fogo e o acusado foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Portel para as autoridades de plantão para serem realizados os procedimentos cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.